Se você pensa que sabe, você tá perdido Sente, escute, vem comigo Eu não quero provar, eu só vim pra sentir A força que tem e o dom de sorrir Para, você tá ferrado, no meu domínio ninguém fica parado Pode ser o samba, o salte ou o frevo Você tem que dançar sem parar o tempo inteiro